Fala galera, estamos indo direto para Batatais, hoje vai ter um eventinho de 201 metros, mas lá a pista é 180 né, é uma arrancada diferente aí, lá é o galera mais dos apesão, vocês pedem muito para mim para organizar os vídeos desses carros aí, os apesão, os chibetão, todos os carros brabos, mas a gente vai levar as categorias import, fala aí Leal Montanço, olha lá o tipo de novo. Nós já vamos levar as naves, estamos guinchando aqui, a Sony que vai presenciar lá, vamos ver o que nós vamos entrar de categoria, Turba 1S Stage 2, M2 Competition Stage 2 e 1RS3 lá do modelo anterior né, Stage 3, o TK feito pelo Andrezão da ABUS. Então, bora ver o que que interessa, já já estamos no evento, vou fazer o vlogão, apresentar tudo para vocês e vão comentando aí que vocês querem saber o que quer que vocês, nos próximos vídeos que filma mais os outros carros e a gente já mete em marcha. Race Channel, canal Race de Verdade, tamo junto, valeu. Taque de junho da geral, passa do lado lá então a gente vai filmar as duas águas, fica bonita a cena hein, acho que já vou montar a terra de câmbio. Chave, olha a parxeta, uma 101 Turbo S, dá uma olhada. Bom galera, já fui embora Turbão S, sei lá, a PT, tamo aqui on board RS3, um parmito brother, Anderson, mas tá discutindo aqui sobre os valores dos veículos, mas antes de falar disso, dá uma olhada no interior nessa RS3, olha os bancão né. Mas vai gravar, olha lá Anderson, o que que você acha que vai virar as 101? O que que tem esse carro teu aqui, vai, vamos lá, é o Turbo TK, Intercooler, Intake da Arm Speed, Inlet, Supercooler, Bix. VL, NGK, Race, Difusor, WMI, tem mola também? Não, não tem mola. Foi acertado lá na Avos, o que que vem de potência lá, irmão? 475 de roda. 470 de roda, essa é uma S316 né? 5 cilindros, 2.5, mesmo esquema, só que as novas galera, tem uma diferença que os blocos de um motor vem em bloco de alumínio. 5 cubinhos com a mãe. 5 cilindros, vem com uma S316, vem com muita coisa diferente da antiga. Isso aí, Anderson, a gente tá afiada no pente já, pra chorar depois de tomar pau, entendeu? É, por falar nada. Tá zoando, tá zoando. Aí a gente tava discutindo aí, fala aí, Théozinho, dos preços. Quer fazer negócio, só vender uma carreira. É não, velho, a gente tava falando porque a gente tava vendo M2 Competition do Parmitola lá, Laranja, os caras vendendo R$500,00 por aí, né? R$500,00. Bom, 500 conto e disseram que tipo assim, eu gravei em uma, tem um vídeo aí, eu vou pedir até pra você colocar até, ó No canto da tela eu gravei uma original, isso há 8 meses atrás, ele era um garagista Era uma 2019 M2, o cara vendendo a 380 mil reais, velho Hoje, fatura mais de 100 se você tivesse guardado o carro, tá surreal os preços TTRS também, todos os carros, né, velho? Agora você quer ganhar as portinhas mesmo, né? As portinhas teria que fazer uns 200 aí, dependendo do modelo, tá bizarro Desse jeito aí o chefe vai ter que aumentar o salário pra não comprar Bom, galera, então já fica aí o convite para, contrata-se novo editor de vídeo, tá bom? Então demorou, bora lá pra fazer o rolê, esquerda, 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 perdão Vamos lá fazer o rolê, estamos indo pra Batatais, lembrando loja Race 100 200, né? Quem tá uniformizado ali, 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 e o parmito aqui não tá, watch out Arroba loja Race 100 200 Dá aquela sopadinha Nossa, 5 voltas, né, meu play? Caraca! Tá bom, tá bom, tá bom Deixa eu jogar um acento aí, deixa eu ir, filhando Olha aí a bichona, filma lá atrás aí, filma lá atrás aí, filma lá atrás aí, ó Filma lá atrás aí, ó Filma lá atrás aí, ó Filma o apetito, dá pra coer o palco lá aí, né? Uuuuuh Aí, galerinha, tamo chegando no rolê A Sônia que já chegou, um turbão Olha, até o prático, viu? Aí, já filma gerar o rolê aí, já, ó Aí, já filma gerar o rolê aí, ó Aí, já filma gerar o rolê aí, ó É a atração da cidade aí, hoje Aí, chegamos no eventinho agora, é a entrada E aí, já filma gerar o rolê E aí, olha o Juninho Olha o E com o Homem do Gê, tá dependendo Olha o Homem Olha o Homem Chegou as braba lá no Guins Já tava com a filhinha dos informes Vai, vem, mano O que que você arrumou aqui na cabineta, Parvita? Nossa, tudo barulhado Cadê a peita do rei 100-200, os facadela? Vê, ele aqui tá com uma... Você ficou aqui? Cadê? Olha aí, parece que tá... É... 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 Aí, galerinha, ó Vamos alinhar Vamos ver qual que vai ser... Arrancadinha 201 metros, batataes Rapaziadinha de batataes aí, ó Aqui ninguém tá puro, ó, rapaziada É, papai É, papai... É, papai 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 Bom, galerinha Acho que agora é a hora Vou desligar o controle de tração total Não vou desligar só o primeiro estágio O carro está com um pouquinho mais de meio tanque Autonomia de 240 graus Já no Dynamic Vou puxar com o Chevette lá Desligar o ar-condicionado Vamos ver o que vai virar É a primeira puxada É a primeira puxada do rolê Não sei o que vira nessa pista aqui em Batatais Dá um pouco de tensão nas primeiras puxadas Que você não sabe se vai distancionar muito O que vai acontecer Mas é isso aí Vamos ver Está muito calor aqui 35 graus O DA está batendo 1800, 1900 É o que vai acontecer O que vai ficar Eu vouDá um peça Eu vouDá a calla Um peça Um peça A década Um peça A década A década O que é isso? 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 Vai, vai, vai. A��... Vem aí. aí pelo Albert, montado pelo Albert então é o seguinte, galerinha, agradecer os nossos patrocinadores, primeiramente aí o Andrezão da Abos de Goiânia, agradecer o pessoal da do Albert, da Qualicar montou meu motor, o carro tá muito bom pra pistas aí de 200 metros ele tá muito, saindo muito bem pega, foi muito massa, então tá aí, esse é o turbão S do que sai olha que carro insano Stage 2, né então bom, acho que é isso aí, não tem como mais encerrar esse vídeo com chave de ouro, agradecer todos os patrocinadores, todos os parceiros do canal e é isso, vamos ver o que virou de alvoroço lá nesse drag race dos imports, categoria dos imports Deus, é bom demais creio nele sempre, galera tô muito feliz com o evento hoje, principalmente sair com dois troféuzinhos, né Andrezão é nóis, tamo junto, Israel da Perfortec, Perfortec representando, não tem o que falar Caim tá embaçado e quem sabe aí vem com pedigree a mais se vocês querem que eu faça o carro andar mais já, trocar o turbão trocar o turbão do Sonic Botão Maior já vão comentando aí, quem sabe a gente já mete um turbo de respeito mesmo, pra brigar nas meia milha da vida aí, que de alta Race Channel, galera canal Race de Verdade siga a nossa página lá loja Race 100 Race Channel olha lá, olha lá, dá um zoete ó, dá um zoe aí, ó homem uniformizado aê, galera é isso aí, Race Channel meus amigos a galera empolgou aí o trem foi doido então siga a nossa página loja Race 100 tudo que você precisar de produtos vocês curtem aí a nossa marca Race Channel é só chamar vamos guinchar lá a braba e jogo, meu player agradecer a todos os nossos patrocinadores esse telzinho já mete todos aí tudo que vocês precisarem pro seu carro é nóis first place aqui, ó first place hoje mais rápido do evento logo eu vou pegar o troféuzinho da pista recordista e cadê o tel vamos lá pegar meu papelzinho e aí a galera ficou em choque lá? sem choque ninguém entendeu nada qual que foi o tempo? tiramos vários papéis aí, chuta o que você acha? mais rápido ou mais lento? mais rápido foi? não, o que você acha? mais lento eu acho que eu estracionei 6,48 6,48 foi mais rápido mais rápido venceu um minério e aí, gordinho a galera vai ficar em choque agora? ei vai ter alguém que vai chorar vai ter alguém ah, moleque ah você ficou em choque não, não foi da hora você deu pra zerar o game não, pois é que o TTzinho tá embaçada foi e eu melhorei o tempo ainda 6,48 baixou o tempo e o carro distracionou na sua segunda pista uma bela de uma reação sem dúvida qual que foi a reação? 0,1 0,1 ótima reação onde é a reação? mano é 117 é, ué não, tá top Sonic representando botando com o troféuzinho pra casa o porxão agora no guinche a gente deixa ir na frente porque não pega deixa ir atrás e é o famoso deixa arder é, Andrézão agora os caras vai dar febre no homem tá, vai filmar né guinche no carro esse vídeo vai ficar longo e longo tá, vai tá, vai tá, vai tá, vai tá, vai tá tá Tchau, tchau.